Bom dia, caros professores que fizeram mais um Papem à Distância. Estamos aqui na sexta-feira, último dia, nesta sessão que costuma ser bastante interessante de perguntas e respostas. Vocês enviaram para nós cerca de cento e poucas perguntas e, evidentemente, não vamos ter tempo de responder todas. Mas as perguntas importantes que não puderem ser respondidas ao vivo serão respondidas diretamente para o e-mail de vocês. Combinado? Ok. Então, vou começar com uma pergunta que é minha e logo após eu passo para os seguintes. A primeira pergunta que chegou aqui para mim, aliás, vou falar em duas. A Thais, de São José dos Campos, pergunta se ela deve incluir o trapézio como sendo um paralelograma ou não. Bom, essa pergunta existe desde que o mundo é mundo, não é? E a resposta é você decide. Então, não há nenhuma obrigação. Se você achar bom para o seu desenvolvimento, considerar o trapézio como no grupo lá dos paralelogramos e tal, pode. Eu não faço isso. Eu gosto de tratar o trapézio separado dos paralelogramos, mas isso é uma opção pessoal. Outra que vem da Renata, de Fortaleza, diz o que é o espaço na geometria espacial. Bem, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas, evidentemente, o espaço é esse mundo tridimensional em que a gente vive. Porém, a palavra espaço, ela é utilizada em outros contextos. Por exemplo, o plano, a gente fala que é um espaço bidimensional, né? A reta é um espaço de uma dimensão só. Em outros contextos, você terá espaços de dimensão 4, 5, 10, N. Então, para os alunos, que a gente não deve falar coisas demais que eles não possam entender, o nosso espaço tridimensional é o mundo onde a gente habita. Bom, eu, depois de falar um pouquinho, passo a bola, então, agora para o Paulo César e para ele responder alguma coisa que ele quiser. Olá, pessoal. É um prazer estar em mais essa realização do PapiMem. Espero que, apesar das limitações do momento, vocês tenham aproveitado os conteúdos que foram passados. Todos nós estamos sentindo falta do contato pessoal, principalmente na hora da resolução dos exercícios, na troca dos exercícios, que é muito rica. Vamos ver se a gente consegue, no futuro, estar mais próximos. Então, a minha aula, dessa vez, foi uma continuação do que fizemos nos períodos anteriores. E eu continuei falando sobre algoritmos, mas, dessa vez, aplicados a grafos, mais especificamente no problema de caminhos mínimos. E aí algumas perguntas, como a do Fernando, de Jundiaí, e também – deixa eu ver quem é a outra –, e também acho que do Juan, de Caruaru, foi sobre a questão desse assunto não estar na BNCC e se é uma questão de deficiência de formação dos professores. Então, nas discussões que levaram à construção da BNCC, esse assunto de grafos chegou a ser cogitado como uma possível inclusão para direcionar o conhecimento matemático à matemática mais... A dos nossos alunos é uma matemática mais atual. Então, por exemplo, houve, nesse sentido, algum progresso na área de estatística. Então, estatística, a BNCC agora fala um pouco de estatística, não a estatística só de calcular moda, mediana, desvio, padrão, mas faz acendos à estatística como ferramenta para inferência, para modelagem. Na parte de grafos, isso chegou a ser cogitado, mas não ficou. Ficou algoritmos. Mas, na verdade, muitos dos algoritmos importantes hoje em dia se relacionam com grafos. Então, acho que isso é uma omissão. E, ainda que não seja um assunto que esteja na BNCC, acho importante que os professores tenham alguma ideia a respeito do assunto. Então, complementando sobre isso, acho que a pergunta é da Adriana, do Tocantins, de Paraíso do Tocantins, sobre a existência de bibliografia. Então, bibliografia de grafos não dirigida para o ensino médio tem muito. Então, qualquer busca que você faça sobre grafos, você vai encontrar muitos livros sobre o assunto. Mas, para o ensino médio, gostaria de indicar uma publicação gratuita do IMPA. Deixa eu ver como é que faço para compartilhar aqui a minha tela. Onde é que vou compartilhar? Então, deixa eu ver se eu acho aqui... Vocês estão vendo aqui o livro? Grafos, uma introdução. Está aparecendo? Sim. Então, o endereço é esse que está aqui em cima. Vou colocar no chat aqui, não adianta para vocês. O endereço é obmep.org.br, docs, apostila 5.pdf. Mas, na verdade, esse é apenas um dos vários livros que são disponíveis gratuitamente no site da OBMEP sobre assuntos que nem sempre a gente tem material facilmente disponível. Então, esse livro é de autoria do Samuel Yurkiewicz, que é um professor que transita entre o ensino superior e o ensino médio. Ele é ou foi professor do Pedro II. E ele escreveu um livro sobre grafos que é voltado para alunos e professores do ensino básico. Então, a minha principal recomendação é como bibliografia. Ok? Então, vou interromper aqui o meu compartilhamento e retorno para o Wagner para ver quem é o próximo. Bom, vamos continuar. O professor Branco. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, minha aula também desse Papman agora foi com uma continuação da nossa aula lá de janeiro relacionada a métodos de mínimos quadrados. O enfoque dessa aula agora foi apresentar uma ferramenta para a resolução dos sistemas, das equações normais lá de um método de mínimos quadrados. e, enfim, eu tenho aqui quatro perguntas aqui dirigidas diretamente a mim e que eu registrei aqui. Então, vou responder aqui. A primeira, deixa eu colocar aqui, é do Gleberson Gregório, da Silva Antunes, lá de Amélia Rodrigues, na Bahia. Então, ele diz aqui que, professor, nessa aula, trabalhamos com algoritmos e resoluções de sistemas lineares. Pensando num sistema um pouco maior, como eu posso determinar a melhor forma de resolver um sistema 10 por 10, por exemplo, e como se determina o tempo que um computador leva para resolver tal. Já vi em algumas aulas professores falarem que se levariam 10 milhões de anos para resolver alguns. Bom, então, primeiro, um sistema 10 por 10 é um micro-sistema, quando a gente pensa em aplicações práticas, quando a gente vai para problemas reais, reais, os sistemas que aparecem hoje em dia são bem maiores, são sistemas com centenas, milhares de equações e de variáveis. E aí, na hora de resolver, é óbvio que esses sistemas não são resolvidos na mão, a gente precisa de métodos computacionais para resolvê-los. Tentando ser um pouco mais objetivo, um dos métodos conhecidos que a gente normalmente apresenta para os alunos do ensino médio e que é utilizado computacionalmente é o método de escalonamento da eliminação gaussiana. Por quê? Porque é um dos métodos onde a quantidade de operações a serem efetuadas para a resolução do sistema é, vamos dizer assim, a menor, uma das menores. Porque quando você diz de já ter ouvido em aulas de alguém dizer que determinados sistemas se levariam milhões de anos para resolver, por exemplo, acho que você que cita utilizando a regra de Kramer, porque a regra de Kramer é baseada no cálculo de determinantes. Então, por exemplo, um sistema linear de ordem N, um sistema linear quadrado de ordem N, N equações com N incógnitas, pela regra de Kramer você precisa calcular N mais 1 determinante. no cálculo de um determinante, se você for usar, for calcular o determinante, tanto a definição, calculando os N fatorial termos do determinante para depois somar esses termos, realmente vai chegar aí, provavelmente, essas aulas que você assistiu aí, que se falou em milhões de anos, provavelmente foi nessa linha. Só fazendo um comentário, fatorial foi a mesma coisa que aconteceu nessa aula sobre caminhos mínimos. Quando você faz na força bruta, a coisa cresce como fatorial e aí explode rapidamente. Então, quer dizer, determinante, você pode calcular o determinante sem ir na ordem de fatorial. Você pode fazer cálculos determinantes usando o teorema de Jacobi, triangularizando o determinante, e aí a complexidade do cálculo fica equivalente ao escalonamento de um sistema. só que, pela regra de Kramer, você tem que calcular um sistema de ordem N, você tem que calcular N mais 1 determinante. E aí isso aumenta também muito a complexidade. Respondi? Você pergunta como se determina o tempo que um computador leva. Quer dizer, pelo que eu entendi da sua pergunta, a resposta é justamente nisso. Estima-se o tempo, esse tempo que alguém estimou de milhões de anos, baseado na quantidade de operações aritméticas, multiplicação e divisão, principalmente, que o seu algoritmo vai utilizar para a resolução do problema. É branco, branco. Na verdade, o que pesa mais são as multiplicações. as adições têm um custo quase zero e o Paulo César poderia acrescentar coisas mais interessantes, então. É isso mesmo. Em geral, quando você conta complexidade de algoritmo, quase todas as operações importantes são uma multiplicação seguida de uma adição. Isso é o que eles chamam de flop. Em geral, complexidade de algoritmos numéricos é medida nessa unidade, quer dizer, uma multiplicação que aí você tem que acumular a uma soma e realmente a adição é quase de graça, a multiplicação é mais cara. Ok. Branco, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu já volto depois a você. Eu queria pedir ao Luciano, que é o campeão das perguntas, acho que metade das, mais da metade das perguntas são para ele. Diga então, Luciano. Olá pessoal, bom dia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Na verdade, eu fui o campeão das perguntas por causa de um erro meu, então me perdoem aí pelo erro. Uma das opções, na verdade as opções, principalmente a opção correta da questão 6 da segunda-feira, os dígitos foram trocados, eu não percebi, então em vez de 346 que era a resposta correta, saiu 364. E aí, a maioria das perguntas foi em relação a isso. Como o problema é um bom problema e algumas perguntas me pediram para comentar o problema, eu vou fazer isso, eu vou comentar o problema e eu vou tentar mudar de câmera aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, o problema, se vocês tiverem, eu espero que todo mundo esteja vendo. Então, o problema envolvia, eu já deixei dobrado aqui, envolvia fazer essas dobras numa folha de papel, você dobra assim em três, é tipo o que se faz em muitas cartas, essa dobra tripla aqui assim, e depois dobra mais uma vez ao meio. E aí, começa a parte interessante do problema, que ele fala que ele vai cortar dois cantos em formato de um setor circular, que é um quarto de circunferência, no canto, mas ele não diz quais são os dois cantos. Aliás, essa questão é uma questão do último concurso do Colégio Naval, que é uma prova muito interessante, uma prova de matemática muito interessante. Essa é a parte interessante, porque dependendo de qual é o canto, a figura vai ser diferente, mas a área vai ser a mesma. E como é que você entende que a área é a mesma? Esse conceito de congruência de figuras, de isometria é fundamental. O que a gente sabe é o seguinte, cada vez que a gente dobra, certo? Nós estamos fazendo, cada dobra é uma reflexão em relação a uma reta, em que você identifica pontos de um semiplano com pontos do outro semiplano. Na dobra, os pontos identificados ficam um em cima do outro. Então, qualquer corte que a gente faça aqui na folha dobrada uma vez, nós vamos obter duas figuras congruentes, uma simétrica da outra em relação a uma reta. Certo? E esse processo só vai se propagar fazendo várias dobras. Então, aqui, por exemplo, você sabe que existem cada ponto aqui do papel, na verdade, corresponde a três pontos. E ao dobrar novamente, cada ponto corresponde a seis. Então, cada corte desse vai dar seis figuras congruentes a esse setor circular. Então, se a gente cortar dois... O melhor jeito de fazer questão sobre dobradura é dobrar e ver, né? Claro que se você não tem o material na hora, você tem que usar a imaginação, mas para demonstrar é o melhor. Então, você pode escolher, por exemplo, até dois cantos opostos você pode fazer isso, certo? O importante é que você vai ter esse corte vai gerar seis quartos de circunferência, quartos de círculo, né? E esse outro corte vai gerar outros seis. Então, são doze quartos de círculo que vai dar um total de três círculos, que é o que você tem que retirar daqui, tá? Então, aqui, por exemplo, se você perceber, apareceram os doze quartos, né? Quatro quartos estão aqui nessa circunferência que está aqui no meio, tem uma semicircunferência aqui, outra semicircunferência aqui, que dá mais uma, e essa semi, junto com esses dois quartos aqui, dá a terceira, o terceiro círculo, né? E você cortar essa folha de outras maneiras vai dar outros tipos de configurações, mas repara aqui como as reflexões acontecem, né? Esse quarto circunferência foi repetido aqui, e esse aqui foi repetido lá, né? Com essa simetria daqui. E aqui as simetrias ficaram, acabaram formando um único círculo, e qualquer outro jeito que você tem de cortar, né? Qualquer outros dois cantos que você escolha, você vai ter a mesma coisa, que vai dar a área equivalente a três círculos inteiros. É só fazer a área total menos a área de três círculos inteiros, aproximando o pi, dava 346 e 32, que foi a resposta que muitos de vocês encontraram, e por um erro de digitação acabou confundindo muita gente, por isso que chegaram muitas perguntas eu peço que vocês me perdoem aí pela falha, mas parabéns a vocês que identificaram, fizeram corretamente, identificaram o erro. O Nehrab quer falar, né? Fala aí, Nehrab. Eu não estou te ouvindo. Está sem som. Nehrab está sem som. Eu não estou te ouvindo. Desculpem, gente. Quando você falou que trocou os ditos, eu me lembrei de uma coisa que talvez você possa aplicar numa próxima palestra sua, que é muito a sua cara. Por que você não usa dígito verificador quando você escreve, entendeu? Você evitaria esse problema, porque a tua inversão foi uma inversão simples, e o dígito verificador captura a inversão simples. Então, é bacana a gente explicar para a galera uma das aplicações, por que existe o dígito verificador até quando ele é eficiente, que tipo de erros de troca simples, dupla troca, etc. Eu me lembro que no Serpro, sei lá, 200 anos atrás, quando eu trabalhava lá, o pessoal de Brasília reclamava que o dígito verificador não funcionava em alguns CPFs lá de Brasília. E era verdade, porque o CPF antigamente era precedido pela URO, pela Unidade Regional de Operação. Então, a gente teve que fazer um trabalho para entender que raios que estava acontecendo para a estratégia do dígito verificador, que é dupla no CPF. Então, fica aí uma dica. Eu acho que é uma aplicação banal, de números inteiros, etc. Mostrando que uma troca simples alteraria o dígito verificador e que duas trocas triplas, por exemplo, poderia dar o azar do dígito verificador se manter constante. É um problema simples e muito prático de expor para os nossos alunos. Obrigado, Lomão. Muito legal. É uma excelente sugestão, mestre. Eu acho que vale a gente explorar mais o tema realmente. E, bom, tem várias outras perguntas interessantes, bom, tem algumas outras perguntas interessantes, mas eu vou passar a palavra para os colegas. Se der tempo, a gente volta com mais coisas. Obrigado, Luciano. Eu volto a falar para você daqui a pouquinho. Eu queria passar a palavra agora ao professor Pedro Malaguti, que está fazendo a sua estreia aqui no PapiMem, fez um sucesso enorme com as suas mágicas e outras questões. Diga, Pedro. Obrigado, Wagner. Obrigado. Bom, pessoal, eu fui chamado de novato pelo Wagner, e agradeço muito por ser chamado de novato. Eu fiz uma, eu queria fazer mesmo, era uma oficina, uma oficina presencial, mas eu não pude fazer devido à pandemia. Se pudesse ter sido feito, a gente ia recortar pedaços de papel. Isso que o Luciano fez agora, eu também gosto muito de fazer e tirar um pouco de matemática ali. Eu escolhi o tema de lógica, materiais concretos com lógica, mas eu só fiz demonstrações, mostrei como é que os objetos poderiam ser construídos. Então, tem perguntas sobre isso que eu queria responder. Duas delas são, eu vou ver o nome da pessoa aqui, eu vou colocar em modo de apresentação e já respondo, tá? Então, modo de apresentação, tela inteira, só um minutinho. Já, beleza, compartilhar e já vou colocar aqui. Olha, duas delas são da Débora Faria de Brasília e do Oswaldo Ferreira de São Paulo. Eles ficaram interessados no assunto e pediram fontes. Eu coloquei no texto três fontes aí. Uma delas é um livrinho que eu escrevi em 2011 e eu nem falei dele, porque eu não queria fazer propaganda própria, mas é um livrinho sobre, foi publicado pela minha universidade, que a capa dele está aqui, chama Inteligência Artificial no Ensino, esse aqui tem esse robozinho na capa aqui, e tem muitos pequenos computadores de papel que podem ser feitos, aí tem as instruções todas, tem uma boa coleção, um ramalhete mesmo de coisas do gênero que eu fiz. outro que eu gostei bastante, que eu interessei, foi um livrinho antigo da Itaútec, eu acho que era Introdução Ilustrada à Computação, é uma tradução de um texto em inglês, é uma história em quadrinhos que remete à lógica, à computabilidade, achei muito interessante, porque aqui me despertou a vontade de estudar esse assunto, eu acho que os alunos gostariam de conhecer isso também. E outra, finalmente, a última fonte aqui, é esse computador de papel que eu demonstrei aqui, ele é um computador completo e é programável, ele chama-se Cardiac, e eu peguei uma fonte boa é do Wikipedia mesmo, para você, depois ali tem ramificações, é muito rico, os manuais todos estão na internet, fotos do computador, e eu simplesmente eu fiz uma tradução e montei. Se vocês tiverem dúvidas, viu, Débora e Oswaldo se estiverem me ouvindo, tem aqui o meu e-mail, pedro.malaguti arroba fiscar.br Vocês podem ficar à vontade para me escrever que eu respondo com a maior brevidade, tá certo? Ok? Então, vou voltar aqui, interromper o compartilhamento, e passo a palavra, então, para outro professor aí, para todo mundo poder falar um pouquinho, beleza? Isso. Eu vou pedir à Flávia, então, para falar sobre as suas perguntas. Bom dia, bom dia a todos e todas. Na verdade, nessa edição do Papemem, eu fiz uma continuação da apresentação feita em janeiro, que corresponde ao material do capítulo de probabilidade do livro aberto. E nessa aula, em particular, eu falei sobre probabilidade condicional. Não houve muitas perguntas, eu vou responder aqui duas em particular, mas antes de começar a responder, tem uma pergunta genérica do Deliberto Mesquita, de Jaboatão dos Guararapes, ele pergunta sobre a questão da formação de professores, sobre a questão do novo ensino médio, e se os livros didáticos estão melhores. É uma pergunta que foi feita para todos nós, mas eu vou meter aqui essa questão do novo ensino médio e sobre a BNCC. A BNCC, o Paulo César falou na pergunta dele, esses tópicos trabalhados não estão na BNCC. O que eu aprendi da BNCC é que ela é um documento normativo e que ela inclui 70, é como se fosse 70% do conteúdo obrigatório. Todas as escolas devem atender a esse conteúdo que está na BNCC. Mas, estados e municípios, a partir desse documento, constroem os seus currículos, podendo incluir mais 30%. E eu entendo que no novo ensino médio há espaço para, por exemplo, os estudantes que têm interesse em se aprofundar mais na área de exatas, matemática, computação, engenharias, tenham essa oportunidade de trabalhar com conteúdos além do básico que está lá, desses 70% que estão incluídos na BNCC. Eu entendo também que há muito o que melhorar, tanto na formação de professores como na questão dos livros didáticos. Falando especificamente no ensino fundamental anos finais, a sensação que eu tive depois que passou a valer a BNCC e antes da BNCC, quando você pega as coleções antes e depois, na verdade, foi feito uma remodelação dos conteúdos, só para dizer isso aqui está atendendo essa habilidade, essa e tal, mas eu não vejo, por exemplo, a probabilidade sendo trabalhada de forma integrada com a estatística. É como se fossem assuntos separados e quando chega na probabilidade, as atividades desenvolvem jogar um dado, uma moeda, enfim, ainda precisa mudar bastante esse aspecto. Agora, falando especificamente nas duas perguntas... Você me permite um comentário? Porque eu acho que, na verdade, isso reflete um problema que é o problema da formação dos professores e, na verdade, da formação dos matemáticos também. A própria formação de matemática pura ainda não dá muito destaque a o que eu chamo dessas áreas mais modernas da matemática, probabilidade, estatística e a parte de combinatória. Então, um professor de matemática tradicional está confortável para dar uma aula de cálculo, mas não necessariamente para dar uma aula inicial de estatística. Então, eu acho complicado a gente realmente modificar profundamente o que você faz a nível dos alunos antes de haver uma modificação na formação do professor. Então, acho que, de fato, é complicado. Eu concordo com você que, nas novas coleções, eu tenho um pouco essa mesma sensação de que elas são reorganizadas, procuram... tem alguns conteúdos específicos novos da BNCC que são contemplados, mas é necessário, de fato, se discutir mais profundamente e aí as sociedades matemáticas, a SBM, a SBMAC, a Sociedade de Educação Matemática, realmente precisam ter uma outra rodada de discussão nesse sentido. Já hoje, antes, talvez esteja no momento de haver outras rodadas nesse sentido. Flávia, me permite só tentar complementar um aspecto que o Paulo falou. E as licenciaturas, não é, Paulo? Eu hoje estou atuando... É disso que estou falando, a formação dos professores. Exatamente, na criação, a gente vê coisas absurdas. Quer dizer, por um lado, a gente vê algumas licenciaturas que fazem uso de conhecimento matemático muito aprofundado e não dão suporte aos professores naqueles conteúdos que são exatamente os conteúdos que eles vão apresentar aos alunos. Então, o camarada, por exemplo, aprende uma disciplina qualquer, geometria diferencial, vamos imaginar, mas, caramba, não aprende coisas básicas que vão facilitar a ele trazer o aluno mais para perto. E uma outra coisa que eu consideraria nos livros, que eu acho que é uma coisa que vai levar muitos anos até melhorar, é a visão do uso da matemática para o mundo real e para o mundo do trabalho. A brincadeira que eu falei de Diz do Verificador é um exemplo que está no nosso cotidiano, que eu não vejo isso nos livros, entendeu? Eu vou te dar um outro exemplo, que, aliás, é o assunto que eu vou sugerir ao Wagner que eu aborde no próximo PapiMem. Método simplex no R2 e no R3. Quer dizer, quando você trabalha com misturas, em criar implementos, agrícolas, etc. e tal, seja lá o que for, você está trabalhando com retinhas. Então, eu fiz uma experiência. Eu botei um dos meus exercícios exatamente uma brincadeirinha dessas para ver como os alunos se comportariam. então a gente não vê o que a gente aprende aplicado no mundo real. Fica só resolva a equação do segundo grau. Resolva a equação do segundo grau. Você tem mil exercícios de resolva de quadrada e um exercício de modelagem, de modelagem de algum problema que recaia numa expressão do segundo grau. Você padece exatamente desse problema. Cadê o mundo real? Obrigado, Né, Rábio. Então, Flávia. Tá, então, obrigada aí pelas complementações. Eu vou compartilhar a tela para responder as duas perguntas, tá? Deixa eu ver se eu... É uma janela? Espera aí. Isso. Eu vou compartilhar a tela inteira? Porque eu sou um pouco atrapalhada. Espera aí. Então, tá dando para ver? Eu fiquei sem enxergar. Por enquanto, estamos vendo a tela inteira. Você está com dois monitores, Flávia? Você está com dois monitores? Não, é um monitor só. Não, então você tem que fazer o seguinte. Espera aí. Só a janela. Eu vou parar a apresentação, eu pedi para compartilhar a tela, eu vou agora tentar uma janela. Você fez uma recursão infinita. Então, aqui é... Agora sim, né? Então, a pergunta da Michelle Pelizar, ela é de Floripa, do IFSC, acho que é Instituto Federal de Santa Catarina. Ela, essa é a questão, uma das questões da atividade para entregar, que era, foi de número 17, de probabilidade, ela disse que achou que todas eram verdadeiras. Então, esse é um exemplo muito comum que, dando aula de probabilidade na graduação, muitos alunos me perguntam, quando eu estou trabalhando o conceito de independência, eventos de juntos, exatamente nesse tópico, os alunos sempre lançam mão desse exemplo. Não, espera aí, se eu jogar um dado, jogar uma moeda, eu vou ter, que os eventos são independentes e são de juntos. Na verdade, é porque o espaço amostral do experimento não está sendo olhado de maneira correta, porque quando o experimento consiste em jogar um dado e jogar uma moeda, na verdade, o espaço amostral correspondente a esse experimento vai ser o produto cartesiano dos espaços amostrais simples, da moeda, que eu tenho duas possibilidades, e do dado. Então, nesse sentido, essa questão, A é, eu vou jogar um dado e uma moeda, ambos honestos, A ocorre passe cara no lançamento da moeda, B ocorre passe 1 no lançamento do dado, na verdade, não são disjuntos, por quê? O espaço amostral vai ser o produto cartesiano da face da moeda e a face do dado. Então, ao todo, eu vou ter 12 elementos, ele é um espaço amostral simples, porque tanto a moeda como o dado são balanceados, então, todos os eventos elementares aqui são igualmente prováveis, e quando eu faço, então, A ocorre cara no lançamento da moeda, observa, eu tenho seis elementos do espaço amostral, B ocorre passe 1, eu tenho dois elementos, que é cara 1, coroa 1, eu estou usando K para representar cara C para coroa, quando eu faço A interseção B, dá o par ordenado K1, que é um elemento, dá um evento elementar com probabilidade de 1 sobre 12, e, portanto, não é, A e B não são eventos disjuntos, claro, todas as outras aqui são verdadeiras, eles são independentes, e, portanto, P de A dá do B, P de A, P de B dá do A, P de B, e ambos têm, tanto A como B, têm probabilidades positivas. Então, essa foi a pergunta da Michelle. A outra pergunta, aqui, eu recebi no e-mail hoje de manhã, é da Eliana Barbalho, da Rede Pública, do Ensino Fundamental, Anos Finais. Ela pede sugestão de livros para trabalhar lógica e probabilidade. na verdade, ainda há muito o que fazer com relação a essa questão de material didático para o ensino fundamental nessa área de estatística e probabilidade. Eu recomendo o livro da Laura Riffo, de probabilidade estatística, que acabou de ser lançado, foi lançado no final, acho que, de 2020, pela SBM, Aspectos de Tomada de Decisões, Incerteza, com atividades voltadas para o ensino fundamental e médio. Uma outra possibilidade é fazer uma busca, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Tem um grupo, o GT13, que trabalha com estatística e probabilidade, mas eu não conheço nenhuma publicação específica, mas eu recomendo, então, o livro da Laura Riffo. E só para fechar, sobre a questão da BNCC novamente, na verdade, no ensino médio, as habilidades de probabilidade, olhando só a probabilidade, elas são muito light, na minha forma de enxergar, na BNCC para o ensino médio, há apenas três habilidades de conteúdo específicas, de conteúdo específico de probabilidade. Na verdade, eu achei que ficou devendo. Então, tem essa habilidade, que é identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades, resolver elaborar problemas que envolvam o cálculo de probabilidades, em experimentos aleatórios sucessivos e reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, e de eventos equiprováveis ou não. Ou seja, na verdade, no ensino médio, eu entendo que as habilidades de probabilidade deixam a desejar, mas aí tem essa questão, apenas 70% do conteúdo importante. Os currículos dos estados e municípios podem acrescentar outros conteúdos. Então, vou interromper aqui e passo a palavra para o Wagner. Muito obrigado, Flávia. E, finalmente, mas não menos importante, nessa primeira rodada, vamos ouvir aqui o De Volta para o Futuro, o professor Nehab, e as suas perguntas. Está mudo, está mudo, não é rápido? O Branco, você para de rir da minha cabeleira, está certo? Porque a sua é muito maior do que a minha, está certo? Não, 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 cortei, cortei. Ah, você cortou, eu nem reparei, rapaz. Olha só, eu tive três perguntas essenciais, conceituais. Uma das perguntas do Viverson, do Seduc aqui do Rio de Janeiro, que ele pergunta como consigo dialogar Descartes com a BNCC. Eu digo, olha, é uma tarefa hercúlea, né? Mas eu queria mencionar uma das preocupações do Descartes, que pode ser que isso sirva de orientação para o Viverson aqui no Seduc do Rio. O Descartes achava que existia uma matemática universal que resolveria todos os problemas do mundo real. Então, eu vou voltar ao comentário que eu fiz na intervenção com a, da Flávia e do próprio, foi, do Luciano, né? Ou seja, o que é que eu sinto muita falta nos livros, né? Eu sinto os livros muito parecidos com a coleção do Serrão, do Alberto Nunes Serrão, que foi meu professor no Colégio Pedro II. Os livros dele eram sensacionais, eu tenho todos. Aliás, eu fiz a revisão dos livros dele quando eu era garoto. Ele dava aponto para quem descobrisse erro no livro dele. Mas não há um problema em todos os livros do Serrão que seja aderente ao mundo real. Ou seja, a gente ensina uma quantidade de conteúdos para os alunos imensa e os alunos ficam com aquela cara de anjo. Tá, mas aonde que eu vou usar isso? É lógico que no fundamental existem coisas que a gente tem que ensinar ao aluno porque fazem parte da base, né? Então, se alguém me pergunta como dialogar Descartes com a BNCC, eu diria, camarada, cada conteúdo que você informar, que você ensinar, tente verificar quais são as coisas práticas para as quais aquilo pode ser utilizado. Eu comentei há pouco, né? Retas. Uma das coisas que eu mais mencionei na palestra foi a importância que eu dou a gráficos na visão de conjunto solução de sentença a duas variáveis. Porque quando a gente vai ensinar a função, tem uma parafernália de nomenclatura, domínio contra domínio, imagem, monotonismo, ímpar, pare o cacete, e o cara não sabe nem traçar o gráfico de Y igual a 2X mais 1. Eu recebo alunos do ensino médio que se eu falo Y igual a 2X mais 1, o cara não consegue imaginar essa reta. É um absurdo. Ele não imagina essa reta banal. Por quê? Porque não foi ensinado gráfico, básico, tabelinha com número e hoje com softwares dinâmicos a gente tem tanta facilidade de ensinar o aluno isso, mas cadê o problema real? Então eu mencionei o Simplex, uma brincadeira, que foi o exercício que eu coloquei, um dos exercícios que eu coloquei para os meus alunos. Eu vou até fazer um comentário aqui, tentar compartilhar essa tela para mostrar por que eu acho importante a gente ir para o mundo real. Eu podia ter feito um problema de mistura, etc e tal, para tornar mais real ainda, mas eu quis brincar só para saber como eles se comportariam. Então eu pergunto o seguinte, qual é o maior valor de X mais Y, de um ponto do plano, X mais Y, restrito a duas desigualdades? Então, em primeiro lugar, o cara tem que entender que X mais Y igual a K é uma retinha, vou botar isso só para animar aqui, quer dizer, a reta Y, espera lá, que não foi, vamos lá, animar, agora foi. Então, quando eu tenho X mais Y igual a K, eu estou trabalhando com retas paralelas. Então, na hora que eu pergunto Y menor ou igual que 2X mais 2, isso a gente ensina no sétimo ano, a gente ensina no sétimo ano isso. Depois, Y menor ou igual que 8 menos 4X. Então, eu estou perguntando, nessa região que tem mais duas restrições, X maior ou igual a zero, Y maior ou igual a zero, que eu não vou perder tempo colocando aqui, o que na verdade eu tenho é isso aqui. olha só. Então, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho uma região e eu quero saber qual é o ponto dessa região em que o X mais Y é o maior possível. A quantidade de exercícios reais que esse problema resolve é infinita, esse tipo de problema. E aí, então, o camarada percebe que é exatamente aqui no ponto 1,4. Então, foi meio que um teste, Eduardo, para eu saber como eles resolveriam o problema. eu adoraria ver escrito no papel essa solução para saber até onde houve a sensibilidade de perceber uma reta caminhando. Percebe? Então, voltando à observação da pergunta, como fazer o nosso professor dialogar com o Descartes? Deixa eu tentar sair fora aqui. Pronto. e vou sair, deixa eu des... Espera aí que eu estou com uma tela me ocultando aqui isso, caramba. Deixa eu descompartilhar aqui. Pronto, para voltar à tela original. Então, eu diria a esse professor que quer dialogar o Descartes que ele dialogue com as ciências, com a física. 90% dos professores chegam em sala e colocam Y igual a X mais B. Como se o aluno fosse entender o que é isso. Eu me amparo na física para dar aula de matemática no ensino fundamental, no ensino médio. Na hora que eu vou trabalhar reta, eu trabalho velocidade, eu estou numa estrada, velocidade, proporcionalidade, isso eu enfatizo muito na minha palestra. Quer dizer, a proporcionalidade, a semelhança na geometria são coisas que são muito mal trabalhadas. Aí o aluno dá de cara com Y igual a 3X, Y igual a 2X, e ele não percebe a proporcionalidade embutida nisso, que é uma coisa que vai lá da semelhança de triângulos, ou seja, é o início da álgebra do aluno no sétimo ano. Então, para trabalhar essas questões no ensino fundamental, eu acho absolutamente essencial que a gente tente usar esse conteúdo com problemas reais. Vai exigir, porque os livros têm 1% de problemas de mundo real, o resto é calcule, resolva, uma coisa completamente academicista e que não dá nenhum tesão para o aluno, nem para o professor, como o Paulo falou em grafos, etc. Cara, as aplicações, como o Branco falou, vou estudar a regra de Kramer quando a gente estudava antigamente, não existe nada mais imbecil do que a regra de Kramer, cá para nós. Deixa eu só fazer um comentário, é ótimo que os livros incluam aplicações, mas tem que tomar cuidado que às vezes as aplicações são piores ainda, porque são contextualizações que não têm nada a ver com a realidade, aí ainda é pior. É, mas eu estou partindo da premissa da qualidade, não é, Paulo? porque você vê até no próprio Enem questões, ainda vê no próprio Enem questões em que a contextualização, eu já vi coisa assim, era, usava o teorema de Pitágoras, aí aparece o retrato do Pitágoras, essa é a contextualização do problema que o cara me dá, bota o retrato do Pitágoras para resolver o problema do teorema de Pitágoras. Cara, não é formar só os professores, é formar todo mundo, tem que estudar, se não estudar não vai dar certo. Obrigado, né, Rabi? Eu já volto para você numa segunda rodada. Então, eu queria responder aqui uma pergunta que ocorreu várias vezes no sentido que ensinar geometria espacial é difícil presencialmente, quanto mais nessa época de pandemia em que o contato do professor com o aluno é através de uma tela em que o professor pode até enxergar aquela situação espacial, mas o aluno dificilmente consegue rapidamente ter a mesma visão que o aluno. então, eu fiz algumas figuras que o aluno pode, olhando para elas, conseguir imaginar alguns triângulos, alguma colinearidade que possa resolver o seu problema e algumas perguntas vieram no sentido de que software que eu uso para fazer essas figuras. uma delas que foi da própria aula que eu vou compartilhar aqui. Estão vendo essa figura? Ainda não. Não? Ora, nada ainda. Eu fiz tudo certo. Parece para mim uma janela como se fosse uma foto escrita apresentação de Eduardo Wagner. Agora sim. Agora está indo. Agora sim. Pois é. Aí, quando você dá um problema como esse para o aluno, ele não consegue evidentemente imaginar nem dar um pouco resolver. Mas é um problema simplíssimo. Eduardo, Eduardo. Eu estou aparecendo uma tela preta por enquanto. Não está aparecendo a imagem em si. Ou seja, vê se tem alguma coisa na frente. Eu não sei como é que você compartilhou se foi janela ou tela. Janela. Então, você tem que botar essa janela para frente. espera aí. Só um instante aqui. Deixa eu parar. Fazer tudo de novo. Compartilhar. Janela. Agora é essa aqui. Compartilhar. nada? Não. Ué, como que pode isso? Só um minuto. Novamente, está aparecendo uma... Ah, agora... Agora, sim, viva. Agora, vocês estão vendo alguma coisa? Perfeito. o problema 3. E agora? Agora? Perfeito. Está aparecendo o enunciado do problema 3. Agora, a imagem aí do cubo com as bolinhas. Ah, sim, é isso que eu queria ver. Queria mostrar que isso parece ser um problema complicado, não é? As nove bolinhas são todas iguais e o cubo tem aresta dada quanto é que é o raio de cada bolinha. Então, é... se a gente olhar com o que acontece com os centros das bolinhas vermelhas, a gente imagina perfeitamente um novo cubo e olhando para a diagonal desse cubo menor, a questão fica realmente simplíssima. Então, ela tem um aspecto tenebroso, mas é muito simples. E, normalmente, em livro, quer dizer, abordam situações belíssimas de geometria espacial e ficam se pedindo para calcular volume e nada mais é do que aplicação de fórmula, não é? Bom, mas a pergunta é em que software que eu uso para fazer essas figuras? Eu uso, simplesmente, o GeoGebra, 3D, não é? é claro que no GeoGebra você não consegue fazer isso de primeira. O que ocorre, o GeoGebra faz o cubo, apenas, não é? Você desenha as diagonais do cubo, claro, mas as bolas não aparecem. Você precisa, dando a dica, é calcular o raio da esfera primeiro. depois que você calculou o raio da esfera, você vai lá no centro do cubo e constrói a esfera azul de centro naquele ponto e aquele raio que você calculou. Depois, sobre as diagonais, não é? É fácil você fazer a simetria do centro da bola azul em relação ao ponto de tangência e achar o centro de uma bola vermelha e assim de todas as outras. Quer dizer, frequentemente, para a gente fazer um desenho mais visível de uma situação espacial, é preciso o professor primeiro resolver o problema lá, algebricamente, com lápis e papel, para fazer a implementação no GeoGebra. Então, respondendo a pergunta, não há nenhum programa especial, é o GeoGebra que todo mundo usa e pronto. Muito bem, deixa eu interromper o compartilhamento e agora eu vou falar com... Bem, deixa eu falar então aqui para os meus colegas. Um professor da Universidade Federal do Ceará, que é o professor Jorge Frias, ele está desenvolvendo lá na UFC um conjunto de materiais didáticos para o ensino médio. Jorge Lira, não é, Vag? Desculpe, Jorge Lira. Será que é o Frias? É a idade, é a idade, mas vocês perdoem. Então, ele queria não só mostrar um pouquinho do que ele está fazendo lá, com muito sucesso, aliás, como recrutar colaboradores e professores aqui do resto do país, que tiver interesse em desenvolver materiais didáticos novos, que então possam ver o que ele está fazendo e entrar em contato com ele, enfim, e combinar alguma coisa em relação ao que ele está fazendo. Então, eu vou pedir ao Anderson que mostre para todos esse pequeno vídeo, são cinco minutos apenas, do professor Jorge Lira, ok? Para nós que não vamos ver aqui, nesse nosso ambiente, podemos ver no YouTube e o link está no chat. Olá, meu nome é Jorge Lira, sou cientista-chefe de educação básica junto às redes públicas estadual e municipal do Estado do Ceará, sou professor de matemática aqui da Universidade do Estado do Ceará, agradeço a organização do PapiMEM, especialmente a professora Eduardo Wagner, por essa possibilidade de falar rapidamente a vocês, professoras e professores de matemática, sobre esse programa. Descrevendo muito rapidamente, é um programa baseado na mineração de dados educacionais, com foco em matemática, especialmente, mas com devolutivas pedagógicas e uma tentativa de articular o currículo de matemática que está sendo discutido nacionalmente, também nos estados e municípios, o novo currículo de matemática, junto a materiais estruturados, resultados de avaliação e, especialmente, formação de professores de matemática. Nós nos baseamos nas ciências de dados educacionais, ordenando resultados que dizem que as avaliações de larga escala e a proficiência que a gente ainda registra como baixa em matemática no país inteiro se deve fundamentalmente a isso que os professores já detectaram e já intuem, que são os alicerces falhos na matemática básica, conhecimentos básicos na transição da matemática dos anos iniciais do fundamental para os anos iniciais do fundamental, dificuldades que surgem ali, lacunas que não são sanadas a contento nesse início de formação dos alunos e vão repercutindo ao longo da sua vida acadêmica. Então, conseguimos constatar isso estatisticamente, com técnicas refinadas, olhando para os pontos focais que merecem atenção nesse resgate de conhecimentos básicos, mas sem esquecer as competências complexas que a matemática, o real pensamento matemático exige para que as pessoas se tornem aptas à cidadania e ao mundo do trabalho. Então, disparamos a partir dessas evidências pós-graduações para professores de matemática no Estado, especialmente tentando desenvolver esses professores o chamado conhecimento pedagógico da matemática para resolver de vez essa antinomia, esse falso conflito entre conhecimento matemático e o aspecto pedagógico. Os dois se retroalimentam, então, nossas formações são baseadas nisso. Para desenvolver essas aptidões, nós mapeamos habilidades e competências profissionais que um professor de matemática deve ter. Não são exatamente as de um matemático que trabalha com a área, digamos, da pesquisa, não são exatamente apenas as habilidades de um pedagogo, mas uma conjunção, uma amálgama desses dois conjuntos de habilidades. Nós conseguimos trabalhar essas competências, reforçando também as bases matemáticas do professor, obviamente, mas garantindo a transposição desse conhecimento para a sala de aula, para novas práticas, novas abordagens, exatamente daqueles conhecimentos e habilidades que são mais falhos, menos consolidados entre os alunos. Olhando também aqui para a relação entre a BNCC e a chamada BNC formação, já nos antecipando nesse debate. Bem, então, esse processo todo, esses projetos de formação de professores baseados em evidências permitiram que nós criássemos um repositório de práticas profissionais, efetivas, validadas em sala de aula, uso de materiais que são produzidos, inclusive, por professores que também trabalham no portal da UBMEP, professores aqui do Ceará, que são muito conhecidos na comunidade de Olimpíadas, como Antônio Caminha, Bruno Holanda, todos participam desses materiais. Nós tentamos implementar essas práticas na execução desses currículos que estão sendo discutidos agora no Estado, inclusive, para os itinerários formativos em matemática, e esses materiais são transversais, funcionam para o ensino fundamental, também podem ser implementados no ensino médio de maneira articulada. Essas são as grandes temáticas nossas, articular todo o conhecimento básico da matemática. E como resultado desse ciclo, ou seja, o ciclo que começa com evidências das avaliações de larga escala, como o Saeb, passa pela formação de professores, pela implementação de currículo, pelo uso de materiais, fechando esse ciclo, nós temos outras avaliações de caráter mais diagnóstico, avaliações que estejam mobilizando alunos na sala de aula, alunos sobre os quais nós podemos ainda fazer alguma intervenção. Então, especialmente, agora nós tivemos uma avaliação de impacto da pandemia, o quanto a pandemia afetou a aprendizagem dos alunos, estamos trabalhando nisso amostralmente com um grupo de alunos do Ensino Médio e Fundamental no Ceará, e já usando os materiais, os currículos, a formação de professores como um eixo para que a gente possa recuperar as aprendizagens e resgatar os níveis que o Ceará vem obtendo ao longo da série histórica dos últimos anos. Toda essa avaliação é disponível, avaliação que está junto ao Estado, o professor recebe boletins instantâneos, focalizados, praticamente na mesma hora em que a avaliação é encerrada, e com isso a gente dispara um processo também muito local, com formadores, acompanhando os professores, implementando esses materiais estruturados em sala de aula, trazendo tarefas, atividades sequenciais para os alunos, para que eles possam realmente sentir-se amparados nesse resgate das aprendizagens comprometidas. Aqui tem um quadro sintético em que nós temos os itens que são expostos aos alunos, a tradução desses itens em termos de saberes e habilidades, nós temos uma matriz de referência que permite decodificar os resultados estatísticos em temas curriculares. Então, o professor recebe, o gestor pedagógico recebe a informação em termos metodológicos, pedagógicos, para disparar um processo realmente de intervenção baseado nas temáticas que são aquelas mais críticas ou mais lacunares entre os alunos e alunas com os quais ele ou ela trabalha. Esse aqui é um registro fotográfico dessas avaliações, e, bem, isso então é uma súmula, portanto, de tudo que a gente tem feito aqui, e teremos o maior prazer em compartilhar, estamos muito abertos para a discussão e para enriquecer esse projeto, aprimorá-lo, e quem sabe levar a outros estados e a outros municípios do nosso país. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Perdão. Ok. Terminou o vídeo para todos vocês, não é isso? Muito bem. Então, eu queria dizer que o Papem está aberto a iniciativas desse tipo e conseguir reunir pessoas que se dedicam ao ensino da matemática nos mais variados lugares desse país. Nós vamos, então, começar uma segunda rodada de perguntas e mantendo mais ou menos a ordem, então, eu pediria ao Paulo César se ele tem mais algumas perguntas para comentar. Sim. Então, tem uma pergunta, acho que é essa que é do Fernando de Jundiaí, a outra sobre a BNCC, era do Jean Martins de Caruaru. Então, ele pergunta se nas ruas de uma cidade é possível uma certa configuração de sentidos de vias que impossibilite o descolamento entre dois pontos específicos. Sim, é possível e o algoritmo detecta isso. Você pode repetir a pergunta, por favor, Paulo? A pergunta é se é possível haver uma configuração das vias que impossibilite o trajeto entre dois pontos específicos. é possível. Provavelmente, isso significa uma cidade não muito bem planejada. Você gostaria que as pessoas pudessem ir. Mas isso acontece, por exemplo, se você fizer na rede de ruas do Rio de Janeiro e tentar se deslocar de paquetar para o centro da cidade, ele não vai encontrar um caminho que você precisa usar um outro meio de transporte para quem está fora do Rio é uma ilha. Então, se você está em uma ilha que não é ligada por nenhuma ponte ou alguma coisa às outras regiões, o algoritmo detecta esse fato. A outra pergunta que eu tive de vários colegas foi uma pergunta específica sobre um dos exercícios da lista que pedia que pedia para realmente aplicar o algoritmo de Dijkstra para resolver um problema específico. Então, eu vou colocar, isso vai estar nas soluções que vão ser disponibilizadas ao longo da próxima semana, mas deixa eu passar de qualquer maneira, rapidamente, aqui, numa animação que mostra como é que o algoritmo funciona. Vocês estão vendo aí a minha tela com o grafo? Sim. Tá. Então, o que a questão perguntava era, quando se aplica o algoritmo de Dijkstra a essa situação, qual é o último vértice a ter o seu caminho conhecido, a ser fechado pelo algoritmo e qual é o custo do caminho até lá? Então, revendo rapidamente, o que a gente sabe é que, no início, eu só sei que, para ficar parado no vértice inicial, eu não tenho custo nenhum. E sei também que, para os vizinhos deles, que são A, B e C, eu tenho custos possíveis de 7, 9 e 17. Então, a base do algoritmo de Dijkstra é que o menor desses custos é o definitivo. Então, no primeiro passo, o vértice C é o primeiro que tem o caminho conhecido com custo igual a 7. No momento em que eu fecho o vértice 7, eu posso rever as distâncias para os vértices que são diretamente ligados a ele. Então, quando eu tento rever para o B, não faço nada, porque o caminho que eu descubro agora tem custo 17, que é pior do que o 9 que tem lá. Mas, eu consigo descobrir o caminho para o vértice E, que é igual a 22. Quer dizer, no primeiro momento, eu sei que eu tenho esse custo provisório para o vértice E. Novamente, dois vértices que têm custos conhecidos, 22, 9 e 17, aquele que tem o menor custo, que é 9, ele pode ser fixado. Então, nesse momento, eu sei como chegar a C e a B com custos iguais a 7 e a 9. E aí, eu posso rever os custos dos vértices que são diretamente ligados a B. Quais são eles? são o A, que antes eu sabia chegar lá com 17, mas agora acabei de aprender como chegar lá com 11. E para o E, eu sabia chegar lá com 22 e acabei de aprender uma maneira de chegar lá com 20. Então, nesse momento, eu tenho A com 11, E com 20, e o menor desses valores é 11. Então, A é o próximo vértice a ser fechado, e aí, eu vou poder rever os valores dos vértices diretamente ligados. No caso, o único é o D que passa a ter, então, esse caminho igual a 24 para chegar lá. No próximo etapa, eu comparo 20 com 24. Qual é o menor? 20 é o menor. Então, E é fechado com o custo igual a 20. Isso me possibilitaria rever o custo de D, mas 20 mais 6 é 26, é maior. Então, não faço nada. E, finalmente, o vértice D é fechado com o custo igual a 24. Então, a resposta à pergunta do problema, qual é o último vértice a ser fechado com o respectivo custo, é o vértice D com o custo igual a 24. Ok? Eu vou colocar esse passo a passo no material a ser distribuído aí para vocês. Ok? Sem som. Só mais uma aplicação, voltando à questão da minha obsessão em pegar esses conteúdos tão interessantes, novos que você aborda ou os que existem nos livros, mas remetendo para a aplicação, nós estamos aí com o Pert CPM, quer dizer, você tem uma lista de tarefas a realizar, qual é a folga entre tarefas, etc. Isso aí está no dia a dia de qualquer profissional em qualquer empresa, quer dizer, você trabalha exatamente nisso que você acabou de falar para resolver problema de caminho mínimo, tempo mínimo, aonde que vai ser o gargalo de um projeto ou de um conjunto de tarefas, etc. E isso é perfeitamente possível de ser apresentado até para o oitavo, nono ano, o conceito de folga entre tarefas, porque a gente está com uma coisa visual, né? E é o drama da geometria, né, Eduardo, que hoje se ensina tão pouco geometria, tão pouco geometria, a maioria de nós fez sete anos de desenho geométrico, perspectiva, descritiva. hoje os alunos desenham um a dois anos e aí, Luciano, o próprio Eduardo, na hora que você manda o cara desenhar um cubo, o cara não consegue desenhar um cubo no ensino médio, entendeu? Por quê? A culpa não é dele, ele não desenhou quando criança, ele não desenhou quando criança, ele não aprendeu desenho geométrico. 90% das escolas têm um ano de desenho geométrico, outras chegam a dois anos de desenho geométrico. a maioria de nós é da época de sete anos de trabalhar a visão espacial tão fundamental para a cognição das crianças e dos adolescentes. Então, é natural que chega no ensino médio e o garoto não sabe que y igual a 2x mais 1 é uma reta, entendeu? Bom, é isso. Volta a palavra para o Paulo César. Não, é isso basicamente, esse material eu vou colocar nessas soluções que vão ser distribuídas. Aliás, eu queria dizer para todos que estarão disponíveis em algum momento da semana que vem as soluções de todas as questões dos testes diários que vocês fizeram. Nós estamos preparando uma versão final e semana que vem, com certeza, em algum momento, procurem no site do INPA, PAPMAN, que vocês verão então as soluções de todas as questões. eu, então, continuo como pessoa branco. Vamos ver o que mais ele tem. Bom, vamos lá. Tem dois colegas aí que fizeram não exatamente a mesma pergunta, mas relacionadas. Vou responder as duas. O Tayron, o Tayron Tales, do Rio de Janeiro, e o Ricardo Augusto, de Nova Mutum, do Mato Grosso, fizeram perguntas relacionadas à função quadrática. O Tayron perguntando, dizendo que não sabia linearizar a equação, uma função quadrática, Y igual a A mais BX mais CX2, para poder usar o método de mínimos quadrados. E o o Ricardo Augusto fez uma uma um questionamento de que ele também não tinha conseguido colocar a função quadrática da questão 12, que você se referiu agora, da lista de exercício, também não tinha conseguido colocar no CILAB, imagino que, tendo a mesma dificuldade, botar aqui em trás, de linearizar a função quadrática para o método de mínimos quadrados. A resposta é que não há necessidade de linearizar a função quadrática para usar o método de mínimos quadrados, porque quando você vai montar o seu sistema linear para ajustar uma curva quadrática a um conjunto de pontos, as equações que vão aparecer são todas lineares. As variáveis do sistema montado são os coeficientes da função quadrática. Então, está certo? Que é tipo Y igual a A mais BX mais CX2. Quando você pegar o par, imagina que um dos pontos dados seja o par ordenado 1,2. X igual a 1 e Y igual a 2. Quando você substituir X por 1 na sua função quadrática... É errado, hein? O microfone deu... Ok. Microfonia. É. Quando você substituir o X por 1 na sua função quadrática e o Y por 2, você vai obter a equação A mais B mais C igual a 2, que é uma equação linear. Está certo? Se você olhe o segundo exercício, se não me engano, da aula do Papman lá de janeiro de 2021, o segundo exemplo que a gente resolveu é sobre uma função quadrática. Então, se você der uma olhadinha lá, vai ver que não há necessidade da linearização. como foi citado. Vou aproveitar para responder logo uma outra pergunta, Wagner. Sim, claro. É rápido. Vai em frente. O Pedro Antônio Ulrich, lá de Caxias do Sul, que pergunta, resumidamente, qual o melhor método para encontrar a curva que melhor se ajuste a um conjunto de pontos quando não sabemos o tipo de curva esperado? O tipo de curva esperado? E se é possível usar o SILAB para fazer esse tipo de coisa? Então, na aula lá de janeiro, eu fiz um rápido comentário a respeito disso. Esse problema é um problema em aberto, não tem um melhor método geral para fazer esse tipo de coisa. Mas, pensando nos problemas que nós abordamos, tanto na aula lá de janeiro quanto agora, ou seja, problemas em que a gente trabalhou só com uma variável de entrada e uma de saída e que, portanto, os pontos dados são pontos de R2 que você pode representar no plano, uma sugestão, uma coisa que costuma se usar é plotar os pontos que você tem no plano e olhar para eles e ver se aquele conjunto de pontos sugere algum tipo de função se os pontos estão mais ou menos espalhados, se você imagina que os pontos estão espalhados em torno de uma reta ou se eles estão com um aspecto mais parabólico ou exponencial, está certo? Mas, de uma forma geral, é um problema que não tem, é um dos grandes problemas da área de machine learning, de aprendizado de máquina, essa primeira etapa de determinar qual é o tipo de função que você vai querer associar o seu conjunto de dados. Ok? Obrigado, Branco. Bem, seguindo a ordem, Luciano, certamente. Tem mais alguma coisa? Com certeza. Manda. deixa eu aproveitar, quando o Nehab falou, já tinha pensado em falar nisso, quando o Nehab falou, eu fui buscar uns brinquedinhos aqui, tem uma pergunta, deixa eu ver quem é, sobre ensino de isometrias para alunos das séries iniciais, primeiro ou quinto ano do ensino fundamental. E é uma excelente oportunidade para eu compartilhar com vocês uma experiência recente que eu tenho tido com algumas turminhas de alunos a partir do terceiro. Inclusive, parte deles fizeram esses desenhos aqui atrás, porque eles vêm aqui às quintas-feiras, a decoração aqui atrás de mim. e isso foi, isso aqui foi feito ainda antes do, antes da gente ter as dificuldades com a pandemia, etc. Agora a gente está conseguindo voltar com algumas restrições, mas isso aqui é um exemplo, esse aqui foi feito, na verdade, por crianças um pouco mais velhas de 11, 12 anos de idade, mas os pequenos fizeram esses, fizeram os tetraedros aqui com cartolina e na verdade a gente usou alguns brinquedos de hastes e a gente usou com imã, primeiro construir com hastes para depois pensar em como construir desse jeito e é muito interessante vê-los pensar em como fazer as construções, e o primeiro contato das crianças com o compasso e para que realmente serve o compasso, e esse tipo de atividade assim como os recortes como eu acabei de fazer naquela questão anterior são a minha principal recomendação para trabalhar com geometria com as crianças é fazer coisas para eles pegarem mesmo, não só a geometria espacial a geometria plana também, aqui tem um outro modelo não dobrado você vê os traçados que eles fizeram, então tem toda todo o trabalho de compreender a figura espacial e ver do que ela está composta e como é que ela é desdobrada e depois como desenhar porque compartilhando com vocês uma uma reação muito comum quando eu pergunto você sabe desenhar um triângulo equilátero ou um triângulo com os três lados iguaizinhos e muitos falam claro, é só usar régua e aí eu digo faz e aí eles começam a perceber a dificuldade que eu tenho que adivinhar o terceiro lado não bateu porque e tal todo um processo que é realmente muito rico e tem uma outra pergunta que tem a ver eu vou tentar compartilhar duas telas vai ser uma de cada vez espero a primeira é sobre o eu tenho que falar os nomes acabei não falando então se não me engano é esse desenho aqui exatamente nesse desenho o professor diz que os pontos B, D e E parecem colineares e aí ele fez umas contas e descobriu o que são bom eu confesso que eu não fiz as contas mas o que eu fiz foi desenhar e no meu desenho não ficaram colineares tá é mas claro você faz um desenho com régua e compasso você pode até achar que é você pode até achar que são colineares seriam esses três pontos eu não sei se vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse mas seriam esses tem um segmento tem um segmento laranja um segmento vermelho que parecem ser colineares mas aqui no desenho não deu eu imagino que possa ter sido algum erro de conta mas a essência da pergunta é as vezes a figura parece colinear como é que eu posso ter certeza de que são colineares eu acho que pra ter certeza você bom ou você consegue algum tipo de demonstração geométrica mas nesse problema em particular eu não vejo outro método que não seja o que o próprio professor citou e que foi como eu resolvi esse problema você se utiliza das construções geométricas pra depois fazer as contas calcular o lado do do triângulo e ao calcular o tamanho do lado do triângulo você pode usar a trigonometria lei dos cossenos lei dos senos pra determinar os ângulos e e ver se realmente são colineares eu não vejo nada melhor não mas nesse caso nem são tá então é bom rever as contas aqui porque o a figura bem feita não dá essa impressão e claro é um conceito importantíssimo em geometria é importante saber fazer boas figuras pra gerar conjecturas mas conjecturas observação da figura não são provas matemáticas a gente tem que ir construindo aí claro a gente sempre fala aqui depende da idade do aluno o quanto ele está preparado pra pra entender e construir as demonstrações tá mas então as as perguntas foram da eita sumiu aqui o nome pra mim Giovanni Lucas Campos de Manaus e Rasenclever José Santos ah não o Rasenclever fez sobre a pergunta sobre reflexões em retas não paralelas eu tenho intenção de fazer uma continuação dessa aula na qual eu vou tratar disso tá é provavelmente próximo janeiro se tudo der certo e a pergunta sobre trabalhar nas séries iniciais é do Francisco Wellington de Camossim Ceará obrigado aos colegas pelas excelentes perguntas e bom eu passo aí pra vocês tem outras perguntas que não foram respondidas vocês podem é eu devia escrever meu e-mail em algum lugar né ou ou vocês pedem ao Guion que o Guion manda o meu e-mail Luciano sabe tudo Luciano pode falar mestre a propósito das dobraduras que você mostrou deixa eu mostrar aqui ah ótimo conhece esses bichinhos? com certeza pois é Luciano você tira tira sua tela tira sua apresentação é pra ficar mais visível é claro perfeito tá podendo enxergar? sim maravilhoso pois é isso daqui infelizmente é um artefato que custa caro é muito caro é muito caro mas eu levei isso pra sala de aula pro pessoal de quarto, quinto ano eles ficaram enlouquecidos entendeu? completamente enlouquecidos agora há uma versão digamos assim brasileira pra isso que é palito e jujuba certo? com palito e jujuba você constrói o seu tetraedra isso eu aprendi com um grande amigo Jan Lira faz parte do nosso grupo lá de Whatsapp que ele usa jujuba e o bacana é o seguinte depois as crianças podem comer a jujuba e palitar os dentes com os palitos entendeu? quer dizer não nos tempos de hoje não no caso é açúcar hoje não, tudo bem vamos supor não, não é pandemia é uma versão não não tão cara é um kit como esse aqui que tem uns uns palitos com imantados a gente usa também tem pois é mas é caro é caro tem umas versões um pouco mais baratas hoje em dia tem uns de plástico que encaixam entendeu? ainda é caro mas você usa imã e tal funciona muito bem também e isso eu costumo usar antes de ir pro pra cartolina mas a jujuba e palito funciona muito bem muito bem ótimo obrigado Luciano deixa eu perguntar ao professor Malaguti se ele tem mais alguma coisa a acrescentar falta o som Malaguti desculpa estão me ouvindo agora? agora sim beleza tem uma pergunta aqui que ela foi feita a mim mas talvez vou repassar pra todo mundo do grupo também que ela é mais genérica tá? eu vou ler a pergunta depois eu comento um pouco sobre ela é do Alfredo Luiz Chaves de Fortaleza bom dia a todos professor Pedro Malaguti sabemos que precisamos mudar nosso ensino pois a tecnologia presente no trabalho carece dessa inovação mas os cursos de licenciatura não promovem essas mudanças que o século XXI almeja sua palestra foi importante para nos alertar o quanto estamos atrasados na educação de nossos jovens para o futuro mas além de uma palestra essas inovações devem ser abordadas de forma mais ampla ou seja a inovação deve estar presentes devem estar presentes nos cursos de formação de professores qual sua opinião para adequar os cursos de licenciatura aos anseios do mercado tecnológico do trabalho essa foi a pergunta a pergunta é bastante geral posso falar um pouquinho do que a gente trabalha na minha universidade de formação de professores que é exatamente colocar deixar o currículo um pouco mais dinâmico e colocar atividades que estejam vinculadas às novas tecnologias ao interesse a despertar a vontade dos alunos quererem aprender mais matemática aliás toda a minha palestra foi nesse com esse objetivo como é que eu pensei na palestra vou me colocar na figura de um menino de 12, 13 anos de idade está ansioso para descobrir coisas novas no mundo atual então aí peguei essa ponte quase que uma ficção científica e depois desenvolvi que matemática eu posso tirar disso então eu acho que fazer isso os cursos de licenciatura tem esse dever de ter um currículo mais dinâmico de fazer adaptações de colocarem sempre coisas novas agora a ponte com o mercado de trabalho talvez eu não seja a pessoa mais que tenha mais condições de responder com clareza isso tem muitos amigos aqui que podem responder com mais clareza mas eu tenho uma observação que eu gostaria de fazer que é a seguinte na minha universidade também tem um departamento de engenharia de materiais e o pessoal uma vez eu escutei uma palestra de professores de lá dizendo que talvez 50% dos materiais que a gente vai utilizar daqui a 15 ou 20 anos eles não foram inventados ainda uma coisa do futuro então a gente não pode achar que o presente agora o mercado de trabalho ela deve influenciar sobre maneira o ensino de matemática porque o arcabouço matemático ele perpassa isso um bom engenheiro hoje em dia não é um sujeito que entende da técnica presente porque ele tem que estar preparado porque daqui a 5 anos quando ele se formar tudo o que ele está aprendendo hoje sobre essa técnica esse domínio técnico não vai valer mais já tem uma nova invenção uma coisa diferente então eu sou mais propício a você usar essas inovações como uma ponte para ensinar boa matemática mas a matemática mesmo em si ou seja matemática vinculada a aplicações sim como um elemento motivador mas não é só isso não ela tem que ter também uma coisa que valha em outras áreas de aplicações do conhecimento tá bom então vou deixar para vocês aí se alguém quiser complementar essa pergunta genérica obrigado Malaguti alguém quer complementar o que o professor falou desse assunto para variar né Wagner sim claro que sim olha só Malaguti você abordou dois aspectos né um é o ensino do matemático quando você deu a visão do engenheiro para o futuro perfeito mas se nós estamos pensando nas nossas crianças eu vejo com um 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 terror a nossa formação das crianças por quê nós estamos num mundo de altíssima tecnologia saiu recentemente na na mídia uma 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 reportagem sobre a percentagem de escolas brasileiras não é as que tem ou não tem computador é as que tem ou não tem água água então nós hoje estamos correndo o risco de um terrível apagão porque sem o investimento pesado no ensino fundamental sem dotar as escolas de computadores de internet nós vamos morrer na praia porque se a gente não prepara as nossas crianças para o mundo digital a gente está ferrado então eu acho que eu me associo a essa questão que você mencionou de um grande temor do apagão tecnológico brasileiro porque hoje nós já vivemos isso nas indústrias você não tem técnicos para suprir a necessidade das nossas indústrias você já vê camaradas que vêm para o Brasil para ir trabalhar na indústria porque a gente não tem técnico e a nossa realidade tende a piorar então a minha angústia como uma pessoa que hoje estou muito mais preocupado com o ensino das crianças e não mais na pós-graduação etc e tal como eu atuava sei lá 10, 20, 30 anos atrás cadê a tecnologia para as nossas crianças cadê a tecnologia para os nossos professores então nós que temos algum poder de persuasão ou de pressão temos que tentar mudar um pouquinho esse perfil de investimento na formação de ensino superior em detrimento do investimento no ensino básico então sem computadores nas escolas aliás perdão sem água nas escolas não haverá nem computadores nem internet então é isso que a gente tem que fazer a gente tem que fazer um esforço hercúleo para fazer com que as crianças vençam esse grande desafio e os nossos professores também e você abordou licenciatura eu estou trabalhando num projeto de uma instituição a respeito de mudar a licenciatura e é exatamente isso tecnologia 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 e capacitar professores como o Paulo falou o cerne da questão enquanto você não mudar a formação dos professores nada vai acontecer acho que a gente tem aí na parte de ensino essa crise toda causada pela pandemia é uma grande oportunidade sem dúvida porque acho que todos nós ampliamos os nossos horizontes em termos de aquisição e dispersão de conhecimento então coisas que antes não dá para fazer naquela escola não está disponível uma tecnologia que já estava aí e que as pessoas conseguiram utilizar então acho que para o país como o Brasil com todas as dificuldades é claro tem essas questões de que tem problema de acesso com tecnologia mas acho que a gente tem uma oportunidade de utilizar a distância essa troca entre os diversos grupos antes talvez houvesse não podemos fazer nada para modificar essa situação agora talvez a gente possa mais Tomara PC isso mesmo Flávia você tem mais alguma coisa a acrescentar ou comentar para os nossos professores? na verdade não houve mais perguntas mas eu queria corroborar com o que o Pedro falou sobre essa questão da inovação porque tudo muda muito rapidamente atualmente e eu acho que é muito importante a gente proporcionar aos nossos jovens da educação básica uma formação sólida para que eles tenham formas de se adaptar a essas mudanças se eles não tem uma boa formação sólida eles não tem como se adaptar a essas novas mudanças então você fazer treinamentos específicos para lidar com determinado tipo de tecnologia não é necessariamente aquilo que vai resolver o problema do apagão a gente tem que formar um jovem que seja flexível ele tendo aprendido bem como lidar com ferramentas construção de algoritmos fluxogramas etc que ele se adapte às mudanças de enfim linguagens que surjam de programação eu acho que isso é muito importante para o nosso jovem eu não tive outras perguntas eu queria aproveitar aqui só para recomendar para todos os professores visitarem a página do livro aberto o livro aberto ainda está em fase de revisão mas ele já tem conteúdos acho que ele cobre praticamente quase todas as habilidades da BNCC é um material que pode ser feito de forma colaborativa e também queria fazer uma propaganda do projeto fundão da UFRJ do qual atualmente eu faço parte de um grupo e a gente tem trabalhado com o ensino de estatística e probabilidade no nível fundamental no ensino fundamental se alguém que tiver interesse meu e-mail é fácil é flavia arroba im.frj.br quem quiser entrar em contato fique à vontade atualmente com a pandemia nossos encontros têm sido remotos então por exemplo hoje a gente está com participação de professores uma professora de Goiás um professor de Abaia Tetuba do Pará enfim ela proporcionou essa possibilidade da gente poder reunir pessoas de diferentes estados coisa que no modo presencial não era possível tá certo então agradeço a oportunidade de ter participado mais uma vez aqui dessa edição do Pac-Man obrigada obrigado Flávia de fato nós temos uma realidade das escolas brasileiras muito triste e infelizmente nós não temos a menor capacidade de tentar mudar alguma coisa nesse aspecto mas por outro lado um outro nó crucial como já se falou aqui é a questão da formação dos professores e nisso a gente pode realmente atuar e é obrigação e é o objetivo do Pac-Man trazer para vocês como vocês viram professores dedicados e que conseguiram mostrar para vocês aspectos novos na abordagem de novas tecnologias e temas então é essa é realmente a função do nosso Pac-Man é duas vezes por ano fazer com que todos se reúnam aqui nesse ambiente e possam então aproveitar e trocar ideias sobre todas as novidades que surgem no ensino eu queria então ainda pedir ao professor Nehab se ele tem alguma coisa a mais para comentar conosco é houve duas perguntas Eduardo uma do Oswaldo Ferreira de Andrade da escola Adelaide Rosa de São Paulo que faz a seguinte pergunta professor com sua experiência como é que a gente pode apresentar o conteúdo programático no sexto ano visto que eles alunos estão defasados dois anos uma outra pergunta que de alguma maneira está linkada a essa em termos de preocupação é a da Luciana dos Santos Andrade do CETEP MRC de GQE da Bahia onde ela pergunta como trabalhar no ensino médio de acordo com a BNCC e ao mesmo tempo atender a realidade da maioria dos alunos cujo desempenho é insuficiente em matemática eu diria o seguinte a BNCC ela tem que ser compreendida como um eixo esse eixo não significa evidentemente pegar cada competência da BNCC como se eu estivesse lendo uma bíblia e sendo obrigado a seguir literalmente é claro que para o professor ele não está considerando a realidade dos grandes grupos empresariais das secretarias municipais ele na verdade ele não dialoga com a BNCC o professor no fundo dialoga com o texto que ele é obrigado a adotar o que é adotado naquela escola então a minha sugestão a vários professores que me mandam e-mails apavorados com a defasagem que essa própria pandemia causou é não adianta a gente querer ser mais realista do que o rei a gente tem que abrir mão de algumas coisas que estão nos livros que nós não consideramos relevantes e atacar aquelas deficiências que a gente acha fundamentais para o aluno quer dizer eu como professor se eu vou dar um determinado conteúdo hoje vamos imaginar que eu tenha que dar hoje uma aula sobre função exponencial ora se eu sei que o meu aluno não está up to date com propriedades de potência eu vou fazer uma revisãozinha rápida com o cara para ele poder acompanhar minha aula ou seja vai muito da sensibilidade do professor perceber o que ele vai ter que abrir mão vai ter que diminuir a carga de ênfase naquele conteúdo específico daquele dia que ele vai dar aquela aula e buscar aquilo que falta de cognição ao aluno para acompanhar a aula dele porque o que a gente tem como professor que evitar é eu finjo que ensino e o aluno finge que aprende porque enquanto a gente ficar seguindo o livro para cumprir programa se a gente não dialoga com o nosso colega que dá aula tarde na mesma série ou numa outra turma ou com o coordenador e tenta negociar tudo é uma questão de negociação negociar com a própria escola olha vamos diminuir a ênfase nisso vamos tentar recuperar o que falta ao aluno ou seja a nossa atividade é muito política nesse sentido né Eduardo a gente tem que negociar para conseguir suprir as deficiências que também a pandemia causaram só que isso não é muito fácil não é errado não é muito fácil tem muito diretor que diz não você tem que cumprir isso daqui pronto esquece o resto mas olha eu já vi rebelião em escola por conta disso entendeu o fingir que estou aplicando determinado conteúdo percebe ou seja é difícil negociar é difícil negociar mas nós chegamos num momento em que as grandes corporações de educação é que ditam as cartas não é verdade então se a gente no nosso microcosmos não fizermos o possível para romper esse gap vai ser complicado olha eu passei anos Eduardo escrevendo milhões de textos nunca na minha vida quis botar vídeos no youtube quis ter blog etc e tal a quantidade de amigos que está me enchendo a paciência para isso me fez começar a brincar de botar algumas coisas no youtube então eu criei um canal no youtube eu criei um canal no youtube eu vou pendurando os vídeos que eu faço para escolas de lives etc e tal então isso está disponível é o que eu posso fazer no meu espaço para ajudar os professores considerando que eu tenho um pouco mais de experiência até porque 55 anos de sala de aula eu estou colocando as minhas lives lá para ver se isso ajuda o professor de alguma maneira e quem quiser entrar em contato comigo através de e-mail eu também estou disponível que aliás entram então como resolver o gap é com sensibilidade com sensibilidade com empatia para o aluno vejam eu trabalho com crianças hoje eu não estou trabalhando na universidade com alunos adultos eu estou trabalhando no ensino fundamental e no começo do ensino médio muita empatia e Eduardo muito amor muito amor pelo não saber deles e empatia sem isso você não vai fazer eles terem autoconfiança obrigado né Rab muito obrigado pois bem gente está chegando a nossa hora e eu queria agradecer muitíssimo a vocês todos colegas professores que sustentaram esta semana de Pac-Man de forma brilhante e os reflexos já já são notáveis e queria também agradecer as pessoas que estão atrás do palco e que permitiram com que tudo isso tenha sido possível da melhor forma então eu vou pedir ao Anderson que mostre as pessoas que estão atrás da gente trabalhando loucamente para que tudo realmente tenha ficado perfeito mostre mostre Duy mostre Dion e mostre Isabel por favor estou de volta então fiquem atentos ano que vem na última semana de janeiro estaremos juntos novamente com nova edição do Pac-Man reunindo esse grupo de professores é incrivelmente diferente e com tratando de assuntos também totalmente diferentes mas todos muito atuais gostaria então de enviar um grande abraço aos meus colegas e a todos vocês professores que assistiram o Pac-Man desta semana tenham então um bom resto de ano um bom trabalho ainda distância e felicidades para vocês ficamos por aqui até janeiro pessoal falou um abraço obrigado Wagner obrigado todo mundo valeu tchau